Esse é o DJ Banzin, o terror da meia-noite Os mano to embraçadão, chapadão de devale Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Vi as novinha jogando a rabeta e os moleque jogando se vale Vi as novinha jogando a rabeta e os moleque jogando se vale Aqui tem Kalashnikov e o famoso fuzil farro Nós joga Free Fire da vida reta Nós jogamos Free Fire da vida reta Nós jogamos Free Fire da vida reta Aqui tem Kalashnikov e o famoso fuzil farro Nós jogamos Free Fire da vida reta Esse é o DJ Balzim, o terror da meia-noite Aê, DJ Kirim, help, help, help Os mano tão embraçadão, chapadão de Deu Vale Eu pulhei de paraquedas e caí no meio do baile Vi as novinha jogando a rabeta e os moleque jogando Free Fire da vida reta Vi as novinha jogando a rabeta e os moleque jogando Free Fire da vida reta Aqui tem Kalashnikov e o famoso fuzil farro Nós joga Free Fire da vida reta Nós jogamos Free Fire da vida reta Aqui tem Kalashnikov e o famoso fuzil farro Nós jogamos Free Fire da vida reta Aqui tem Kalashnikov e o famoso fuzil farro